Que muitos falsos profetas estão acabando com o Evangelho Não é novidade para ninguém, com o passar dos anos as coisas estão ficando pior Usam o Evangelho para poder se engrandecer e ganhar dinheiro E por detrás fazem coisas muito obscuras Esta mulher que é uma pastora está viralizando nas redes sociais devido ao seu comportamento E as coisas que ela fala, o ciclo de informações Ela estava aí dando um curso para casais em uma igreja E aí em cima do altar ela faz esse show todo aí O que vem chocando muitas pessoas E olha a tua força, pai Vencendo o ar Eu trouxe esse cara assim, já com mega Q, o menino aqui já cambaleando Dorme, dorme Que hoje a casa vai incendiar Estratégias para aquele momento picante, caliente Que a tua xerecai está com milabachúria, pegando fogo, certo? Reduz os pensamentos na hora H Pensa aí que tu pensou em tudo na hora do sexo, mulher A pia que está suja, a comida que está descolada Estamos brincando de namorar Com pandeiros no pau, mas Entendeu? Porque às vezes, gente, o bichinho está ali empolgado Em uma posição com você que ele gosta Que ele acha que tu gosta e tu não gosta E tu dá ali o sangue de Jesus, acaba, 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 acaba Comece a praticar já Apremente a relação Saia do papai e da mamãe Em nome de Jesus, vai pra galinha saca Hoje todo mundo vai como galinha saca Método camburô Entendeu? Vai ficar lá meio esquartejada de latim Vai ficar lá meio esquartejada de latim